nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão sobre a mesa o presidente informa o recebimento das seguintes correspondências, o ofício do senhor Rogério Greco da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública respondendo em requerimentos 10.176 10.178 10.183 10.184 10.185 10.000 ofício do senhor Silvestre Dias da Secretaria de Estado de Fazenda prestando informações relativas ao requerimento 10.181 ofício da senhora Flávia Fátima Lopes da Polícia Militar de Minas Gerais respondendo ao requerimento 10.224 10.225 de 2021 a presidência informa acusa o recebimento do seguinte projeto de lei número 99 de 2019 no segundo turno a qual designou como relator o deputado João Leite inversão de palmas passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende discussão e votações de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário sobre a mesma requerimento do deputado João Leite requer que o em primeiro lugar que seja apreciado o PLC 64 de 2021 em votação requerimento os senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado mas nesse suspende os trabalhos para entendimento o e aí o